Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Lacom, eu sou o Personal Organizer e eu vim aqui junto com o Super Mini Preço pra dar uma dica muito bacana. O inverno tá chegando, o friozinho tá chegando e a gente costuma agora pegar aquelas roupas que ficaram praticamente desde o ano passado ali esquecidinhas no guarda-roupa pra usar. E é bem nesse momento que a gente percebe que tem muita coisa que a gente já não usou há mais de um ano, ou seja, desde o inverno passado a gente não usa. E qual que é a dica que a gente gostaria de dar? Doar, repassar a roupa que você não usa mais. Sabe aquela roupa que você tem aquela dozinha de passar pra frente, tem aquele apego à roupa? Então, essa roupa tá parada no teu guarda-roupa e tem alguém aí fora passando um frio precisando dessa roupa. Ai, Ana, puxa, mas eu não tenho certeza se eu vou usar ou não. Eu tenho uma dica super bacana, simples que você pode aplicar esse ano pra ano que vem já doar. Mas tenho certeza que se você olhar com carinho tem muita roupinha aí que você pode passar pra frente. A dica consiste no seguinte, por exemplo, os meus cabides aqui na minha casa são todos esses aqui, de velho. Se encontra lá no Super Mini Preço também. Então, todos eles têm esse pescocinho de metal. Então, a dica é pegar um cabide bem diferente, por exemplo, o meu, todo preto. Seria um cabide todo preto, é bem diferente, que ficaria. E aí eu faço o seguinte, minhas roupas começam aqui. Eu vou colocar esse cabide na frente de todas as roupas. E ele vai ficar ali. Mas como vai funcionar? Assim. Ah, eu peguei essa camisa. Eu usei. Foi pra lavanderia, lavou, passou, voltou. Eu vou colocar ela na frente do cabide. Na frente do cabide. E esse cabide vai vindo pra trás. Ao final de um ano, o que ficou pra trás do cabide, quer dizer que você nem usou no último ano. E o que ficou pra frente é o que você realmente usou. Qual é a dica? Já pega todas essas roupas, embala e leva pra doação pra alguém. Exceções. Aquelas roupas de festas, aqueles casacos bem pesados, que às vezes não faz um frio tão intenso. Mas é uma ou outra roupinha. Via de regra, se você não usou no último ano, você não vai usar mais. Porque a moda mudou. Ah, vou emagrecer. Quando você emagrecer, você vai querer roupinha nova. Ah, engordei. Eu pretendo voltar um dia. No dia que você voltar, você vai querer comprar uma roupinha nova também. E essa é uma dica super bacana pra você sempre estar girando o seu guarda-roupa. E você vai ver que você precisa de muito menos que você tem aí pra viver. Doe. Passa pra frente. E vamos fazer essa corrente de calor humano que tem muita gente precisando. E o inverno esse ano diz que vai ser daquele jeito.